Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os mais engraçados e bizarros candidatos do Brasil, parte 2, os peores candidatos. É, gente, tamo aí na parte de política, né? Daqui a pouco tá chegando aí as eleições e a gente vai ter que escolher um candango aí pra nos representar. É, no caso, fazendo merda, né? Então, bora acompanhar aqui, pelo menos, a parte boa, que é a parte engraçada desse maracutaia toda que tem aí, tá? É, do canal Fala de Tudo, trazendo aí as partes mais engraçadas. Eu também morro de rir quando eu vejo muito a propaganda aí. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra ver quais são esses novos candangos que estão querendo mamar na nossa teta maravilhosa brasileirística, tá bom? Pra poder sugar todo o nosso diamante. Mano, esse daqui ficou muito pornográfico. É verdade. Aqui mesmo, esquecendo sempre, bora ver esse negócio aí pra poder dar umas risadas, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Rei! Teza poderosa Black Shark está lá. Pegue e beije à vontade, continue me dando visualizações. E aproveita, vai nadar com tubarão, vai. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a. Alexandre e Maria. Ah, Jordan. We just sent the sample down to the test chamber. Oh my God, gratuito! Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito e obrigatório de propaganda eleitoral. É isso aí, bota a mesma, bota a mesma música de palhaço. Repare a pipoca de novo. Mano, não, 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 peraí, bapho de quê? Sou Ana da Fibola. Ok, né? Chegamos de novo em mais uma época de eleição, aonde aparece tudo que é bicho estranho pedindo voto. E somos obrigados a escolher quem vai ser os próximos políticos que vai nos enrabar nos próximos anos. Sou bravo. E como seu representante. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como secretário, como deputado, como ministro. Vou fazer troca-troca. Política brasileira é uma palhaçada. Não aguento mais, roubaram até o meu tremor. E esse é o tema de hoje. Os piores candidatos do Brasil parte 2. Caraca, bicho. No pouco tempo que os candidatos têm, vale tudo para chamar a atenção. Muita coisa. Por que eu vou falar em 4 segundos e meio? Oi, devorei, mas cheguei. Meu nome é José Paulo, mas precisamente Zé do Bode. Meu número é 44125. Conto com o seu voto. Muito obrigado. Vote no candidato de visão. Prátis. Ai, meu Deus, desculpa. Ai, cara, não dá, mano. Não dá, não, mano. Ai, que nervoso. Ai. Vem da Mari, 11303. Me dê o seu voto, que com o seu e o meu e o da minha irmã, já são 3. Sou o Hulk Magreiro. Luto pela educação e cultura. E PVA livre. O cabelo dele. Que porra é essa? O calvão da crema, né? Que isso? É 5191. Uma puta deputada para buscar no Congresso Nacional uma puta democracia. Cida Vieira, 6569. O voto do prazer. Por que eu não sou macho, mas homem eu sou. Por que eu não sou macho, mas homem eu sou. Por que eu não sou macho, mas homem eu sou. Eu não sei nem o que zoar nessa parte, na moral. Me embugou, na moral. Legal, vote Alain Pica-Pau. Professor Fred Filé, número 2777. Perfeito Antônia Lúcia. Força com conhecimento. Plandercats. Vote em Jhonny do Ovo. 36394. Jhonny do Ovo! What the fuck, mano? Como assim? Essa mulher, ela bota ovo? Bota a boca! Mas será que nenhum corno decide em alguma proposta? What the fuck, mano? Se eu lutar contra o fim da lei seca. Tem projetos como o álcool livre já. Onde todos poderão beber onde quisessem pagar nada. Conto com o seu voto para a cachaça ser livre. Aí sim. E aí? Me chamo Leandro Leite e eu sou seu candidato hétero afeminado. Pela luta dos héteros afeminados. Lembrando, nós somos homens em si. Não somos gays, não. Aham. Não, outro que me bugou. O héteros afeminado. Ou você é uma coisa ou você é outra, meu querido. Sai do armário lá, o caralho. Que se requebrar tudo aí, meu, hétero que não é. E eu vou ajudar você a se tornar um mestre pokémon. Que coisa absurda. Ela tá tomando... Ah, mano, não, não, mano, não, mano. Ai, cara. Tem uns que me deixam com vontade de rir. Mas tem uns que me deixam tão bolado que eu vou te contar, cara. Eu fico imaginando... Mano, esse pessoal consegue ir para a televisão, aparecer. Eu sei que não dá para falar muita coisa em 10 segundos. Mas, mano, você vai falar qualquer merda. Só para ver se você consegue virar meme e... E ganhar um voto da tua mãe, pelo menos. Mano, cara. Ai, meu coração. O Gordinho Palmeirense, vote consciente. Vote 33-333. Osasco, Morro do Socorro e vai Corinthians. Vota... Espera, eu não entendi esse final. Eu não entendi. O Gordinho Palmeirense, vai Corinthians. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas é tantos candidatos. Como é que vou decorar o nome desse bando de gente? Samuel Silva, Samuel Silva. Samuel Silva, Samuel Silva. Samuel Silva. Samuel Silva. Samuel Silva, Samuel Silva. Samuel Silva. Samuel Silva. Eu tenho quase certeza, gente, que ele quis dizer... Samuel Silva. Esse é o nome que vai mudar o Brasil. Você só chegar no supermercado e falar... Samuel Silva. Pronto, você vai sair com 50 carrinhos cheios. de vento do supermercado. Porque você não vai comprar porra nenhuma com esse nome. Não vai de merda nenhuma. Samuel Silva. Pena que na hora de votar eu esqueci o nome dele. Mas é sério. São muitos candidatos. É preciso de uma luz divina para eu tomar essa decisão tão difícil. Ah, não. A velha política dos que pedem seu voto fez do Brasil o país da corrupção. Não vote em quem está no poder. Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco, vote Jesus. 33, 3, 3, 3, 3. Que absurdo, mano. O negócio é votar no capeta 7766. Eu sou o Toninho do diabo. Jesus Cristo, que diabos de palhaçada é essa? Vai de carro, vai de moto, de apelo de magrela. No dia 5 de outubro, vai votar no manta. Caralho, caralho, caralho. Falando sério, sair de casa para votar nessa gente para mim é a mesma coisa que sair para comprar uma trolha para enfiar no rabo. Não é possível que esses animais não tenham noção do ridículo. Há 30 anos, você e os seus animaisinhos, por isso eu sou o Zé Gatinho. 23, 4, 6. Miau, miau. Alô, amiga eleitor. Ai, senhor, tá difícil. Aqui que fala, ele é do sol. O homem da matinha, o homem do gato. Pela primeira vez, tô saindo para vereador. Quanto com vocês. O meu número é 19, 4, 4, 4. O homem do gato. Solta o gato, menino. Sou um misteropro. Política e associação co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Jesus é um candidato mais sequelado que o outro. Acho que não tem como piorar. Vote 1914. Meu voto é preto no branco. Mano, mas que coisa ridícula, mano. Mas o pior é que tem um monte desses candidatos que faz isso. Se fantasiam de outras pessoas ou personagens só para conseguir mais votos. Enganei vocês! Vocês pessoas querem o Neymar! Olá, amigos. Sou o Neymar Cover, dublê do Neymar Jr. Tenho 21 anos. Por justiça social e mais transparência no esporte, 43211. É tos. Amigos, eu sou o Tiririca Cove. Meu número é 10555. Peça o seu voto. Não. Quero me candidatar como Hulk para mostrar a minha indignação com a completa falta de interesse dos políticos. Estou cansado. Primeiro nome do que acertou no xereco. 25, 6. Quero fazer... Ai, caraca. Ficou pior do que a Chihuk, mano. Cruze. Mano... 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 É hora de botar. Esse daí aprendeu alguma coisa com o Kid Bengala, mano? Só pode, né, mano? Como assim, bicho? Tu roubou o bordão do cara, mano. Hora de botar. Não votem em políticos mascarados que só aparecem em época de eleição. Proteste. Vote em Valtinho, super-herói. O cara é o Lanterna Verde, mas com a música tema de Star Wars. Stonks. Vote em mim que eu ajudarei os mais necessitados, inclusive a minha família. Pô! Não é possível que esses candidatos sejam todos iguais. Será que não tem ninguém diferente? Não. Ah, que conveniente. Vamos ver o que esse cabeça de dedão chupado tem a dizer. Sou Bruno diferente, candidato de Palmeiras do Alto. Peço seu voto para que juntos possamos fazer a diferença. Número 10, 3, 4, 5. 10, 3, 4, 5. Matou. Fiz de Deus, mais ou menos foi. Já dei, já dei. Porra! Esse aí não prestou, não. Mano! Deixa eu tentar um outro aqui qualquer. Caraca! Bruno Piranha. Bom, não vamos julgar o nome pela cara. Vamos deixar ele falar. Aqui é Diego Piranha. 10, 1, 3, 5. E para prefeito, Charlie Batista. Aqui é Vasco. Ué! Ah, coitado dele. Ele só deveria ter 5 segundos de tela. Mesmo ele não ter ganhado, eu acredito que ele teve uma boa contagem de votos. Já que ele parece ser um garoto disposto e empenhado e queria levar a sério o trabalho de... Meu Deus, sua mãe e o cachorro voltaram a lhe dar. Mano! E claro que tinha que ter a parte dos candidatos com os nomes mais ridículos possíveis. E alguns são tão ruins quanto sentir dor no rim. Mano Negona. Advogado de Deus. Doutor Gatão. Bicha Muda. Chupa Cabra. Ilda Furacão. Paulinho Vesgo. MC Vesga. Devem ser parentes. Gilmar Bocamurcha. Anderson Branca de Neve. Branca de Neve. Ai meu Deus do céu. Ai socorro. Eita caralho. P***. Essa foi p***. Caraca maluco. Mano, tá parecendo a adaptação lá do Pequena Sereia caralho. Esse já serve pra trabalhar na Netflix, cara, na moral. Vê. Mosquito Engraxate. Ai meu bem. Bolsonaro Sergipano. Bolsorete. Bolsorete. Silvana Veneno. É o teatro. Cruz. Homem de Ferro. É igual o vinho. Coiso. Jorge Perebeca. Mano. Paulinho Lambe Lambe. Piroca. Cigano o Rei da Xoxota. Não, isso não é possível. Furico da Precisão. Zé Bosta. Paulo Bosta. Cagado. Cagão. Eu adessei e foi eleito. Mano. Luiz coitado. Seu Madruga. Seu Barriga. Caralho. Dona Florinda. A Dona Florinda depois de passar 40 dias na praia de Copacabana no sol de 50 graus, né? Só se for. What the fuck, mano? Hélio Quebrabunda. Capeta. Santo. Santo Capeta. Olha o demônio! Dia Bom Prado. Claque Crente. Pfff. Aborto de Cavaco. Acho que esse cara tá morto. Faleceu. Mario Bros. Sobre Cool. E pra finalizar. É bizarro como essa gente pede boa e não tem noção nenhuma do ridículo. As eleições brasileiras parecem um circo clandestino falido de rua de tão vergonhoso que é. Mas será que mesmo assim algum deles conseguiram se eleger nas eleições? É bem provável. Com certeza. Não vote em quem a gente tá no poder. Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco, vote em Jesus. Brasil! 68 votos. Sou um civis e vim pra causar. Brasil! E vim pra causar. Homem da motinha, homem do gato. Pela primeira vez, tô saindo para a vereador. Conto com vocês. Solta o gato, menino! Brasil! O negócio é votar no capeta! Anulado. Caraca, mano! Mano, pegou quase 500, mano. Me deu o seu voto, que com o seu e o meu e o da minha irmã, já são três. Mano... Chegou nem nos três, coitada, gente. Por isso eu sou o Zé Gatinho. 23, 4 mil. Caraca, meu Deus. Nossa! Sou o gordinho palmeirense. Ai, caraca, mano. Pô, muita gente votou nele ainda, hein? Vote em Jone do Ovo. 36, 3, 9, 4. Jone do Ovo! Coisa horrorosa. Poxa, fiquei até aliviado. Fico feliz que estes trastes não foram eleitos. Isso mostra que o brasileiro ainda sabe votar. Que o brasileiro sabe a importância do voto e que nunca se deve desperdiçá-lo com esses lixos. E que somente com o poder do voto queremos conseguir mudar o Brasil. Ai, porra, esqueci desse cara. Caralho, mano. Ai, mano. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Fala de Tudo, trazendo pra nós aí esses candidatos sem noção, mano. Não tem que ser muito sem noção pra fazer esse tipo de campanha. Vou te contar, meu irmão. Os caras parecem que estão brincando, tá ligado? Não parece não, na verdade eles estão brincando. Porque ele sabe que o brasileiro é um povo que é acolhedor, sim. É um povo que é zoador pra caraca, é. Mas ao mesmo tempo é um povo que esquece, tá ligado? É um povo que infelizmente não leva a sério, tá ligado? Esse tipo de coisa. E por isso que esse tipo de gente entra e muitas das vezes acaba ganhando, tá ligado? Tiririca tá aí pra provar até hoje, né? Não, gente, é triste, mas é a realidade da situação que nós vivemos aqui no Brasil. É verdade. E aí, gente, esse daí foi o meu react. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Vou deixar o link do Fala de Tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? Dá uma moral pro cara lá e também dá uma moral aqui pro Negão deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para poder me ajudar, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E se você for votar, vote com sabedoria, escolha de fato pessoas que vão representar de forma séria a você e ao Brasil, Berenil, tá? Embora eu acho que eu não vou votar em ninguém. Mas enfim, essa ideia é minha parte, enfim. Bom, gente, é isso. Eu sou a compra aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu, bá! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto